Olá pessoal de Brasilândia, eu sou morador aqui também e venho prestar minha indignação quanto à conta de água da Copasa. Estamos no mês de setembro e já chegou aqui a do mês de outubro para mim pagar, do dia 24 de 10 de 2022, no valor de R$193. Isso é um absurdo, é um abuso de poder isso que está fazendo com a gente, pessoal. O que é isso? Interessante, no mês sete eu paguei R$77,69, no mês seis eu paguei R$77,05, nossa, mas eu paguei tudo isso com quase o mesmo preço e valores de centavos diferentes? Tem alguma coisa errada e sempre estão mandando as contas a gente, você presta atenção, no mês cinco eu paguei R$47,50. Agora o meu questionamento é, por que estão vindo contas adiantadas para mim?